Oito até hoje foram 40 anos, mais de 40 anos de seleção brasileira, né? O que é que mudou na sua vida, Zagallo? Bem, eu acho que tá indo tudo dentro de uma continuidade, com muito mais experiência. Apesar de ser muito cobrado e ter... a cada dia eu tenho que provar mais ainda que... Tudo tempo assim você ainda tem que ficar provando. É, infelizmente eu não sei o que é que eu vou provar mais, porque se eu já tenho uma felicidade de ser tetracampeão do mundo, como jogador, técnico e coordenador, eu acho que a minha experiência hoje é muito maior do que aquela que eu tive, por exemplo, numa Copa do Mundo de 70. Então eu sei o que é que eu faço, eu não sou teimoso, eu sou uma pessoa consciente daquilo que faço, tenho conhecimento de causa. Agora, a teimosia é porque muitos acham que eu tenho que ir pela opinião dos outros. Eu não vou pela cabeça de ninguém, eu vou pela minha. Será que você não ia pela sua? Parabéns, Zagallo. Boa sorte. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.